Aproximadamente 50 alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão acampados desde as 8 horas da noite desta segunda-feira no prédio da faculdade. Através da ocupação do espaço, o grupo pede a elaboração de uma normativa para regulamentar os concursos públicos da faculdade e uma resposta da direção da unidade e da reitoria. Os estudantes querem também a anulação do último concurso para o Departamento de Direito Penal e Criminologia. O diretor da faculdade de Direito, Danilo Knichnik, informa que não vai se pronunciar sobre o caso. Os estudantes fazem uma assembleia hoje para decidir se permanecem ou não acampados. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas amplia a triagem neonatal através do teste do pezinho. O teste é um exame simples e importante para detectar irregularidades na saúde dos recém-nascidos. A partir desta segunda-feira, o teste do pezinho amplia o rol de doenças verificadas em todo o Rio Grande do Sul. Além das quatro já conhecidas, os bebês agora vão ser submetidos a mais dois exames para detectar deficiências de metabolização de algumas enzimas, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. A ampliação prevê a triagem para a deficiência de biotinidase e para uma doença chamada hiperplasia adrenal congênita. São duas situações de deficiências enzimáticas, de metabolização de algumas substâncias muito importantes para o organismo. Então, a detecção precoce possibilita um adequado manejo e prevenção de sequelas para esse bebê. Inclusive, no caso da hiperplasia, o bebê, pela falta de alguns hormônios essenciais para a criança, previne a situação de óbito na segunda, terceira semana de vida. A coleta deve ser feita do terceiro ao quinto dia de vida do bebê. Se a criança ainda estiver hospitalizada, a própria equipe de enfermagem da instituição realiza o teste. Se já tiver saído, os pais devem procurar o posto de saúde mais próximo para efetuar a coleta. O teste é oferecido pela rede privada e pelo SUS, que além de fazer a triagem, ainda inclui o bebê em uma busca ativa de pacientes. A rede SUS, então, tem um programa de triagem. Esse programa prevê também o acompanhamento a longo prazo desse bebê, que é positivo e que tem a sua doença identificada. Esse bebê vai receber o tratamento tão logo for identificada a sua doença. Isso, como já falamos, minimiza as sequelas. E esse paciente tem a garantia de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Todos os meses, cerca de 10 mil bebês nascem no estado. E 81% dos exames são feitos pelo SUS. Quando o teste é feito no período adequado, o tratamento, quando identificada alguma doença, é iniciado imediatamente e pode evitar quase 100% das sequelas decorrentes da enfermidade. A importância dessa triagem precoce é que a gente possa identificar os bebês de risco e tratá-los adequadamente o quanto antes para evitar que qualquer sequela, quer neurológica, quer metabólica, se instale e possa causar algum prejuízo para o bebê. A partir de hoje, as mulheres vítimas de violência doméstica poderão ser atendidas em um posto do Tudo Fácil. O Serviço de Informação à Mulher Sim, Tudo Fácil, tem como objetivo facilitar e ampliar a acolhida e encaminhamento de casos de abusos físicos, psicológicos e maus tratos, entre outras ocorrências. O atendimento ocorrerá na Avenida Borges de Medeiros, esquina com a Andrade Neves, no centro de Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã. A concessão do Certificado de Filantropia para a EMATER, que determinou três anos de isenção nas contribuições sociais, garantiu a continuidade dos projetos para a agricultura familiar no Rio Grande do Sul. 2014 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Para os pequenos produtores, o auxílio prestado pela EMATER, por intermédio da ASCAR, é imprescindível. A entidade passa toda a base de conhecimento, com acompanhamento, cursos e palestras, para que eles possam desenvolver melhor o trabalho. Salvador Rosa da Silva, o seu Dodô, tem uma área de 3 hectares na Zona Sul de Porto Alegre. Ele divide com a irmã, os filhos e sobrinhos. O pequeno produtor rural desenvolve diferentes culturas, todas de maneira orgânica, sem agrotóxicos. A gente tinha esse socorro de um vizinho, a gente socorria também. Então, a mudança da EMATER junto com a gente foi esse trabalho, né? Porque daqui a pouco ela foi buscar uma semente lá que a gente não conhecia. Também por orientação da EMATER, as frutas que não têm tanta qualidade são transformadas em sementes para o plantio. E aquelas que não são vendidas são transformadas pela esposa do seu Dodô, a dona Vera, em doces, chimias e geleias, que também serão comercializados. O convívio com os técnicos da EMATER propicia também conhecer outros produtos, como é o caso do hibisco. Ele está dentro desse quadro que fecha com a gente a sustentabilidade. Porque nisso aqui a gente não tem custo. O custo da gente aqui é só o trabalho. E nesse trabalho aqui a gente tem oportunidade de transformar ele em geleia, chimia, pasta, consumir ele cru. A ASCAR, por meio do Programa de Promoção da Igualdade Racial e Étnica, auxilia aldeias indígenas e comunidades quilombolas. A gente tem possibilidade de, pelo menos, fazer a roça, plantar e colher e sobre a ferramenta também, né? Porque antigamente a gente trabalhava assim, à mão mesmo, né? Plantava na mão e tal assim, né? Mas através da EMATER a gente, hoje em dia, a gente planta com mais facilidade, né? Essa decisão de nós recebermos o certificado, né? Nos dá uma certa tranquilidade para nós podermos continuar mantendo esse vínculo que a gente tem com essas comunidades. No caso específico das comunidades indígenas, é muito importante porque eles são os verdadeiros usuários da política de assistência social. A seguir você fica com o Programa Estação Cultura, mais informações à tarde, no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri